Estou aqui no desfile ali Está se queimado aqui Queimado, pertenceu o grande Gosto de Aparaíba aqui Circuito de Javé aqui, olha que festa de Gia aí Chegou a banda de Javé aí Encostou, gente que fosse aqui Até a barra de ver Gente, gente aqui Para ver a conversação do desfile aqui Música 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 Música